A Secretaria de Educação de Itajaí, em parceria com o Lions Club Itajaí Praia e o Centro e o Instituto Excellence de Desenvolvimento Sustentável, lançou a campanha Rugido Sustentável. A ação é ligada à educação e meio ambiente. O lançamento foi na Escola Básica Aníbal César, no bairro São Vicente, onde está ao vivo a repórter Isabela Dota e vai contar pra gente sobre esta ação. Não é, Isa? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Caleb, e pra todos que acompanham o Balanço Geral, é isso mesmo. O objetivo desse projeto, que é muito legal, é fazer o gerenciamento de como esses resíduos sólidos estão sendo descartados nas unidades escolares do município de Itajaí. Inclusive, como você falou, a que começou com tudo foi o Aníbal César, aqui no bairro São Vicente, que é onde eu estou aqui no momento. E outro objetivo também dessa ação, claro, é relembrar a importância da reciclagem pro meio ambiente também, né, Caleb? Esse projeto, ele já teve início no ano passado, com o levantamento técnico de quais as unidades escolares faziam esse descarte correto ou não faziam o descarte correto. Então, trazendo esse projeto, né, muito bom pro meio ambiente e também pras unidades escolares. Inclusive, eu tava conversando com as crianças aqui um pouquinho antes delas irem embora, elas ficam muito animadas com isso, não vem a hora de chegar em casa e contar ali pros pais que eles podem descartar de forma correta isso nas escolas delas. Todas as escolas aqui do município de Itajaí, as escolas municipais, vão receber esse projeto ao longo da semana e também a biblioteca pública aqui de Itajaí também vai receber, além também da sede da banda filarmônica e o Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí também vão receber esses contentores. O intuito, claro, é envolver a comunidade na importância da reciclagem e da separação correta desses resíduos e do destino correto também pra todo esse resíduo que é acumulado. Inclusive, essas vendas, esses resíduos vão ser vendidos e todo esse dinheiro acumulado vai vir em prol das redes municipais e da creche também, viu? Eu vou explicar pra vocês agora como funciona na forma prática o projeto Rugido do Bem. Eu tô aqui caminhando pra onde fica os contentores expostos aqui na escola. São três recipientes, então, que as escolas estarão recebendo. O primeiro é pra destino da coleta de óleo de cozinha, que já foi utilizado. Outro pra livros, cadernos, revistas e papéis que são considerados irrecuperáveis. E também tem um que é o mais importante, que é o de lixo eletrônico, descarte correto do lixo eletrônico. Então, assim que esses três recipientes que vocês estão vendo, eles estiverem já na sua capacidade máxima, a direção da escola deve entrar em contato, então, com o Instituto Iedes, que é o responsável pra fazer essa coleta e a destinação correta desses materiais em um prazo de até 48 horas. Todo esse lixo, ele vai ser arrecadado e vai ser revertido os valores e destinados à Associação de Pais e Professores, à APP das unidades escolares e também para o Lions Club aqui de Itajaí. A intenção, então, é que esse recurso, que vão ser vendidos, né, desses lixos, sejam usados em benefício de toda a comunidade escolar. Caleb, como eu comentei antes com você, as crianças adoram participar desse tipo de projeto, conversei com algumas aqui que estavam bem animadas e já ficam aí pensando, ah, vou chegar em casa, vou avisar minha mãe pra trazer o óleo aqui, pra trazer aquele celular antigo, aqueles papéis. Então, fica a dica aí, todas as unidades escolares vão estar recebendo esses contentores e as pessoas da comunidade, então, pode levar na escola mais próxima, a escola que seu filho estuda, algum parente estuda, pra fazer esse descarte correto e saber que vai ser vendido e revertido em prol da própria educação municipal aqui de Itajaí. É um projeto muito legal, né, Caleb? Volto com você no estúdio. Verdade, obrigado. As informações importantíssimas. E olha, a gente chega de surpresa nas escolas mesmo, Isabela Dota tá lá, daqui a pouco aparece a professora, ou eu tô ao vivo, aí aparece outra professora também, Jesus amado, É o Balanço Geral acontecendo, aonde você está, onde nossa comunidade está, onde os alunos estão, e estas boas ações, óleo de cozinha, papéis, papelão, cadernos e livros usados que não tem mais utilidade, você não sabe pra onde dar o destino final, e também os aparelhos, né, eletrônicos ali, aqueles componentes que muitas vezes vai pro lixo, e se não tiver a separação, se perde, mas dessa forma pode ser destinado de uma forma correta, de maneira a não vir agredir o meio ambiente e ser reutilizado, gerar renda pra famílias aqui da nossa região, desse projeto lindo do Lions que nós mostramos no BG. Daqui a pouco tem mais, muitas outras informações com as nossas equipes que percorrem o centro, os bairros e todas as localidades aqui do litoral do nosso estado.